Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve Vamos fazer o seguinte aqui então Eu vou fazer a Shadow Manipulator Quero fazer a Shadow Manipulator, a gente precisa pegar... Caramba, eu preciso pegar essa Living Log também Tá, esse a gente já tem Vamos pegar um pouco de Nightmare, não sei se vai dar tempo pra gente fazer Porque a gente precisa dessa madeira, e essa madeira demora um pouco até o Trigord aparecer Vamos buscar Nightmare Fuel Vamos pra lá então, deixa eu pegar o Chapéu de Mineiro Vou deixar isso daqui aqui Vou levar esse daqui E vou levar essa Armor também Algumas coisas eu vou deixar aqui Não, essa tábua eu vou levar Vamos... Vamos deixar isso daqui Vamos deixar também a... Essa pedra a gente não precisa agora Rabicó de... Oh, rabicó de porco dá pra gente fazer aquela mochila, né? Cadê? Onde que fica aquela mochila? Ah, tá aqui Duas cordas Vamos fazer essa mochila então Que é até melhor pra carregar Ah... É, você tá com fome, né? Tá, vamos fazer aqui duas cordas Uma, duas E... Mochila É nesse, aqui Mochila Caramba, ele jogou... Ah, tá Ah, peraí Ah, teia Flint... Flint... Não, flint a gente não precisa Grama Grama é bom, deixa aí Esse daqui a gente vai precisar Que a gente vai pegar O que mais que a gente vai fazer ali em cima? Ah, a gente precisa de grama Grama Rabicó a gente deixa aqui E graveto Acho que é só isso Vamos deixar a madeira também Caso a gente precise fazer A lanterna eu vou deixar... A lanterna vai ficar comigo Vou deixar essa meleca aqui Não, não precisa deixar no chão Aí Esse daqui também Ah, esse pode... Esse pode ficar comigo Pronto, pega aqui Ele tá... Ele tá lento ou não? Ah, não dá pra carregar O que é isso? Close Olha só que bacana Dá pra abrir e fechar Não sabia disso daqui não Bacana Tá, vamos... Vamos levar... Não é só isso daí mesmo Tá, a gente tem que comer Cara, faz uma fogueira aqui Cadê? Bota uma madeira aqui Vamos preparar essa cenoura Só pra comer alguma coisa Pra gente ir lá pra cima Beleza? Certo Então, deixa as coisas que a gente não vai usar agora aqui Esse, esse... A madeira a gente não vai usar agora Essa armor também não Capacete a gente pode acabar usando Tocha Esse deixa pra cá Esse deixa pra cá Esse aqui Esse aqui É, eu tenho que organizar um pouco Senão fica meio complicado aqui pra mim Beleza, vambora Será que ele tá lento mesmo? Não, ele não tá lento Tá bom Ah, a gente precisa levar isso daqui A gente precisa de... Dessas traps aqui Que a gente vai pegar Coelho agora A gente vai pegar coelho Coloca aqui o... Capacete Aí, cabeçudo Ah, eu vou levar um desse daqui É, agora já não dá Nossa, mataram Caramba, porcaria Sai daí Nossa senhora Eu quase morri Tô sem armadura Tô carregando essa mochila Nossa, mais um ataque Eu morria Tô com 11 de vida Caramba, eu tô no lugar certo? Tô Vamos lá Eu vou levar um desse... Ai, caramba Agora ferrou Vai embora Vai embora Vai embora que eu não posso tomar dano Senão eu morro Beleza Eu vou levar um dessas bolinhas lá pra cima Aí Agora vambora Caramba, eu tô... Eu tô lento pra caramba Acho que eu não vou levar essa mochila, não Beleza, vambora Ei, porcaria Sai daí, sai daí Pega a tocha Pera, pega a tocha Pega... Ó, o resto deixa Deixa aí Larga aí Larga aí e vambora Senão a gente vai acabar morrendo Cadê a... Aí, bota a sua armor aqui Caramba Ah, aqui já é savana Pera aí, onde que... Tá, ali é muito longe Vamos dar uma olhada nessa savana aqui Pra ver o que a gente encontra Ah, aqui tem toquinha de coelho Mas de noite aí não vai sair coelho Então vamos aproveitar e pegar... Pegar grama, essas coisas Enquanto isso Ó, bífalo Ah, eu tenho que matar um bífalo aqui pra comer Tá, vamos cortar aqui, ó Ai, caramba Eu podia ter feito... Ah, não Putz, meu flint ficou pra lá Tem flint por aqui no chão? Acho que não, né? Ah, isso aqui desgraça, tá Vamos cortar a árvore enquanto isso Corta aí Aí Caramba, aquela mochila de porco é uma porcaria Fica muito pesada Ah, esse daqui é daorinha, ó Você deixa no chão Se você deixar um monte, fica tudo brilhando ali Fica claro Vamos quebrar aqui madeira Pegar um pouco de madeira enquanto isso Pega aí Esse daqui deixa pra cá Esse pra cá Pega isso daqui de volta Tá, já tá ficando de manhã A gente tem que pegar um pouco de coelho Vai, vai, vai Aí Tá, esse eu não preciso estar usando agora Cadê? Os coelhos ainda não vão sair, não Ainda tá muito cedo Não vai sair coelho ainda Então vamos Vamos matar 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ai caramba Caraca, quase eu morri agora, eu tenho que comer Peraí, deixa eu fazer uma fogueira rapidinho aqui Porque senão eu vou acabar morrendo de fome Cozinha aí e vamos comer 3, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 Come aí Vai, vai, vai Vai comendo Come tudo já É, isso daqui dá pra gente Não, não dá Tá, será que já saiu o coelho aqui de cima? Não Então vamos ver se tem coelho lá embaixo A gente já usa aqui a armadilha Vamos pegando esse pouco de grama que tem aqui Que a gente vai ter que fazer mais depois Caramba, cadê os coelhos? Não sai não? Ó, tem mais bífalo aqui Mas aqui tem bastante Acabou Será que savana é só isso daqui? Olha só aqui Depois a gente pega Tem mais, ah, tem savana aqui também Beleza, vamos Vamos ver se tem coelho por aqui Ah, coelho aqui Tá, peraí Vamos pegar esse daqui Sai daí Coloca a trap aqui E você volta pra lá Pra sua casa Beleza, um Você é dessa casa aqui, né? A gente bota a trap aqui E você A gente afugenta pra lá E pega Ficou bem mais fácil pra pegar assim, né? Cadê? Você também Aquele outro tá muito perto do buraco Acho que esse daqui vai ser o último A gente vai ter que fazer mais Não, aqui ficou muito longe Colocar mais pra Ah, agora ficou certo Tá Corre lá de volta pra sua casa Vai Aí Ah, dá pra pegar mais um ainda Coloca aqui a trap Vai lá Não, animal Caramba Ai, pegou Ainda bem Ah não, deixa essa merda pra cá Vamos pegar mais A gente vai precisar de seis no total, né? Cara, eu vou fazer a mochila normal mesmo aqui Senão não vai dar Não, cara Coloca Caramba Coloca a mochila Aí Agora deixa esses dois aqui E vamos deixar os coelhos também pra cá Nossa Cada vez que eu pego um coelho Ele fica fazendo barulho Caramba, só pegou quatro Isso daqui deixa aqui no chão mesmo Vamos fazer mais uma trap aqui E o outro Cadê o outro? É dessa toca, né? Dessa toca Vai pra lá Agora pode voltar pra casa Beleza A gente vai precisar de mais seis Cadê sua toca? Caramba, cadê a toca de vocês? Ah, tá tudo pra cá, né? A gente vai precisar de seis Nightmare? Então é o seguinte Não, não Ah, você é dali, caramba Você é da onde? Caramba, eu vou errar todos Quer ver? É, botei errado Tá, vamos lá Ah, esse tá certo Então se a gente precisa de seis Eu vou ter que pegar Pelo menos acho que uns oito aí Senão não vai Acho que nem com oito Eu vou conseguir pegar seis Nightmare Oxe Por que que não caiu? Caramba Assim não vai Assim não vai dar tempo hoje, não Aí, agora vai lá Ou ele já vai correr de volta pra casa aqui? Vai, vai, vai Olha só que safado Não acredito Sai daí Sai daí Que eu vou pegar você Aí Beleza Já tem mais dois Ah não Tem mais aqui Certo Tocha Deixa a tocha aqui no chão mesmo Esses dois aqui Esse daqui a gente vai pegar um pouquinho mais amanhã Enquanto isso vamos pegar esses Essas gramas aqui um pouco Tem que pegar graveto também um pouco mais Quanto que a gente tem ali? Seis, sete Não vai dar ainda o suficiente Acho que no próximo dia aí já deve dar A gente vai pegar aí mais coelho Depois a gente fica insano Pra pegar os Nightmare Fuel deles Eu tenho que pegar um pouco de carne, né? Eu tenho que matar aqueles Bífalos que estão lá em cima Quebra aí Vamos pegar Deixa eu dar uma olhada aqui Será que mais lá pra baixo tem alguma coisa? Ah, que graveto Oh, aqui Tem berry Vamos pegar um pouco de berry Que a gente precisa comer alguma coisa Terminar de pegar aqui os graveto Graveto não, caramba É Grama Ah não Esse foi o cocô que eu deixei Pensei que tinha bífalo aqui também Vamos aproveitar e ir pegando essas gramas Então Graveto também tá acabando Vamos ver aqui pra baixo o que que tem A gente precisa pegar um pouco de graveto Vamos aqui pra cima Pra ver se tem graveto aqui em cima E aí a gente vai pegando Ah, que graveto Vamos pegar um pouco de graveto Pega aí Vamos pegar um pouco mais de madeira Vai, 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 vai Beleza Não, isso Ah, isso daqui a gente pode comer Não tem problema Vamos pegar aqui Esse daqui também Coloca aqui o chapéuzinho Caramba Dava pra matar aqui Mas eu tô sem o O razor Aquela gilete Será que com o cocô dá? Com o cocô acho que dava Mas acho que não vai conseguir matar eles Pega aqui também Joga aqui Caramba, eu deixei a tocha lá embaixo Porcaria Faz a fogueira aqui Vamos ver se pega A gente vai ter que comer mesmo Faz a fogueira Aqui Aí joga um pouco aqui Pra ver se queima o cocô Que tá ali Aí, beleza Vamos queimar aqui Joga Deixa eu jogar aqui Pra ver se pega fogo Não, a gente tinha que jogar madeira Pra pegar fogo aqui Aqui Joga Não, pega isso daqui Calma Caramba, já amanheceu Então não adianta Pega aqui as coisas Vamos Vamos comer Joga isso daí Aí Cozinha Vamos comer tudo Tudo Só tem essas duas coisas mesmo, né Aqui Madeira Pinha Beleza Vamos lá Vamos voltar Pra pegar mais Coelho Acho que hoje Já deve dar pra gente Já vamos Vamos deixar já Não É, vamos já deixar a mochila aqui Pegar aqui os dois Começar a ficar insano Vai cair muito devagar Isso daqui A gente ainda vai pegar Aquelas pétalas ali E agora tem que esperar Os coelhos começarem a sair Vamos esperar Pronto isso a gente vai pegando Isso daqui O problema é que eles demoram Um pouco aqui pra sair, né Tem aqui embaixo Aqui também tem Toca Aqui, aqui já saiu Sai daí Sai daí Coloca a trap aqui Ali tem bastante Vai cara Entra lá Volta lá Pra sua toca Aí Não Ai caramba Começa a dar uns nervoso Sai daí Aí Agora você pode voltar Beleza Vamos pegar mais Cadê Você Você é daqui Calma Aqui Aqui Aí Pegar você aqui em cima também Olha Safado Cadê? Você é daqui Não Você não vai entrar não Aí Volta Acho que dá pra usar mais uma vez Isso Dá pra usar mais uma vez A gente põe aqui Não Aqui não Aqui Agora faz ele voltar aqui Nossa tem aranha aqui Nível 2 Beleza Acho que ainda dá pra pegar mais um Vamos pegar esse daqui Acho que agora é o último Aí Agora volta lá pra sua casa Certo É Aqui vai demorar um pouco Vamos lá pegar Aquelas pétalas Acho que vai ajudar A gente consegue fazer pá Aqui já Não Esqueci os flint Tudo lá embaixo Na caverna Queria levar um pouco Desso daqui Pra ver se cresce lá embaixo Quanto tempo demora Eita caramba Cadê? As pétalas Acho que estão por aqui Max Eu não sei Quanto que Acho que tem que tá Acho que tem que tá Trinta Tem que tá muito baixo Vamos pegar isso daqui Tudo Cento e cinquenta Isso daqui ajuda a cair Tá caindo mais rápido Ou não? Tá Tá caindo mais rápido Vamos pegar aqui Borboleta Vou pegar Pega essa borboleta aqui Calma Aí vai 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 Não Não era pra bater com a Dark Sword Você vai perder a Dark Sword Daqui a pouco Ah não tem jeito Deixa aí Deixa Deixa eles aí Vai vai pegando Vai pegando E vamos ficar por aqui A gente tem que esperar um pouco Então enquanto isso Acho que eu vou Ah pera aí Eu tenho que pegar a mochila Ali embaixo Caramba Traz a mochila pra cá Calma É Tá Eu vou jogar essas coisas Tudo aqui Ah aqui ó Já ficou A gente pega ele Ah eles já ficaram tudo Então agora a gente vai matando E vai pegando O que vai sair Caramba Não saí Cadê essa Nightmare Dessa porcaria Aí uma Caramba Tá difícil hein Pra sair Vamos aproveitar Vamos indo lá pra baixo Aí aqui já tem eles Vamos fazer mais uma Trap aqui Enquanto isso Que ainda não tá de noite Sai daí Aí agora você pode voltar Volta A gente já vai pegando Alguns também Porque aqui a gente Pelo menos tá travado Né Não desce Nem aumenta E Dá pra gente matar Esses Coelhos safados Aí Vamos matar E vamos ver Olha só vem carne Outra carne Mais uma carne Ô caramba Só carne Aí dois Precisamos de mais quatro Caramba Isso daqui vai demorar Um pouco então hein Só a gente tirar Um pouco aqui A Dark Sword Pra gente aumentar Um pouquinho Só pra não Vim esses bichos Incomodar A gente pode aproveitar Aqui e comer A Comer essas carnes Né Não tá tão difícil Assim Simples né Com o max Rapidinho Pra você conseguir pegar Nightmare Fuel É que teve azar Aqui né Foi Oito com três Dá onze Mais dois Dá treze De treze coelhos A gente só conseguiu dois Isso daqui depende Da sorte mesmo A gente Precisa conseguir Mais quatro Então a gente vai tentar No próximo episódio Pegar mais quatro Enquanto isso A gente vai ter que comer Nossa sanidade Tá subindo Não podemos deixar Também subir muito Senão vai demorar Então a gente segura A gente segura Aqui uma espadinha Aqui ó Ele vai caindo Devagarzinho E vamos esperar Aqui Enquanto isso A gente vai pegando Alguns recursos Aqui Espero que vocês Tenham gostado Não conseguimos Né Fazer Conseguir pegar Tudo Eu pensei que a gente Ia conseguir Já pegar Todas as seis Mas a gente Não teve muita sorte Mas vocês já entenderam Como é que é O esquema Que eu tô querendo Fazer Né Pra pegar A gente vai usar Aqui mais Essas traps Aqui E A gente vai ficando Por aqui Então no próximo episódio Acho que já vamos Conseguir pegar Todas as Nightmares E Fazer a nossa Shadow manipulator Bom A gente vai ficando Por aqui Então Espero que vocês Tenham gostado Bo Calma aí Deixa eu fazer Isso daqui Senão eu vou morrer Aí Boa diversão Pra vocês E Falou E